E para você que perdeu as castanhas bipartidas do escapamento Não pode ficar esperando correr e chegar Precisa daquela pecinha que entra aqui Para cá Vou dar essa dica para vocês É bem simples, rápido de fazer E vou mostrar como é que é Pega um tubo de aço Aqui Vai pegar uma ferramenta como essa Só vai precisar de um pouquinho de carinho Aí você pega uma ferramenta dessa daqui de carinho Vai encaixar ela aqui do lado Mais ou menos aqui assim e começar a rebater Igual a gente Faz flange Mas a ideia é essa daqui Você vai pegar ela aqui no canto Vai pegar um martelo E ó Vai começar desse jeito Vou dar umas marteladas aqui Não vou mostrar tudo Senão o vídeo vai ficar cumprido com força Vocês vão me dar deslike E outro macete besta Você pode começar ele dessa forma aqui É só manter uma linha E ir cortando Pega aqui um Um alicate bom Vai fazer isso aqui Ó Ó Fez isso Começou isso aqui Mete a marreta Ó Vamos virar um pouquinho mais para cá Tá aí ó Na frente de vocês Em menos de um minuto Agora vou cortar aqui É importante que ela encaixe aqui dentro Vamos ver se está encaixando Sorte de principiante Ó Só para Deu umas acertadas aqui na No lepo lepo Ah Vocês gostam de Uma corzinha Ó Um pouquinho de cor aí Olha só as flores Agora aqui a gente vai marcar Onde é que é que tem esse parafuso E esse outro buraco de parafuso E vai fazer dois cortes A outra coisa é passar a lixadeira aqui Ó E vamos instalar Só que antes eu vou tampar uns buraquinhos no meu escape Que é aquele negócio Nossa gasolina e o álcool Me fez esse favor aqui ó Tá saindo ar por aqui e por aqui E fica aquele Pé 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 E dando aqueles pipoco Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cortando ali Acredito que não precise Nem instalando lá Porque é a coisa mais simples que tem Qualquer uma criança de 3 anos de idade Debulha isso daí Com as duas mãos amarradas nas costas E dormindo Tempo Com as duas mãos amarradas nas costas Tchau, tchau. Tchau.